Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, 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 continue a nadar E hoje no Lucinha Empate na Corda Bamba estamos aqui pra falar de uma coisa complicada que é Jeitos diferentes, personalidades diferentes Oi, eu sou o Nemo Oi, eu sou a Dori Eu sou, cara, o Nemo O Nemo, pra quem já assistiu o desenho, é milhão por hora Corre, sai doido, maluco, corre tanto que se perde Se perde, tenta fazer 200 coisas ao mesmo tempo Eu como rápido, eu tô aqui fazendo uma coisa, eu já tô pensando em 30 coisas lá na frente Eu ando rápido, eu sou todo agitado, até pra fazer esse vídeo aqui eu sou agitado E do meu lado tem a... A Dori Como é que você é? Ai, eu sou bem mais calma, eu sou mais lenta, mais devagar Eu sempre fico pra trás nas horas das refeições, eu sou a última Ele sempre tem que me esperar quando a gente vai sair, vai pra igreja, vai passear Ai, mas eu sou aquela também, eu sou a mais cautelosa, eu não sou agitada, eu não sou ansiosa É, aí o que que acontece? Desde que eu casei com a Paty, a gente vem tentando colocar isso na corda bamba Balancear essa coisa Porque jeitos diferentes sempre haverão Na verdade, imagina se fosse dois agitados Ia ser dois desesperados, perdidos no mundo Ou se fosse dois lentos, ia ser também uma coisa... Então, acaba que eu, como agitado que sou, tô pegando um pouco da Dori E ela, pegando um pouco de mim, apesar de que eu sinto que sou eu Tenho que ficar mais lento do que ela tem que agitar Eu tô descobrindo, por exemplo, eu corro muito Então eu prego, eu tenho que almoçar rápido, eu tenho que correr pro aeroporto Aí quando eu tô em casa de boa, que eu posso comer com paz Eu tô comendo agitado, como se eu estivesse correndo pra ir pro aeroporto Aí eu como, capo de comer E aí, gente? Não, calma Então, às vezes já teve discussão Às vezes já teve situação de eu falar Paty, vambora, desce desse carro Aí ela desceu meio triste Falei, por que que você tá triste? Aí ela virou pra mim e falou assim Por que que você tá fazendo isso comigo? Fazer isso o quê? Pra mim, o meu ritmo de vida é normal Mas pra ela, o jeito de vida dela é normal E essa coisa de equilibrar é muito sério E eu vou te dizer uma coisa Agora com 22 anos de casados É que a gente tá chegando num denominador comum, não é verdade? Há um tempo atrás falava-se muito de O casal ser parecido, ser igual, pensar igual E hoje, o que a gente ouve mais é sobre respeitar a individualidade Cada um, a diferença E nisso, um é completar o outro E isso é muito importante Não só no relacionamento, né? Marido e mulher De namorado, de amigos É pra vida toda Porque essa padronização, ela não é legal Realmente eu tenho que ser um pouco diferente da minha mulher A gente não foi criado pelo mesmo pai Nós não tivemos os mesmos pastores Os mesmos professores Os mesmos discipuladores Então a nossa história acaba ter que ser Agora, nós vamos separar ou vamos brigar Ou vamos viver uma vida ruim Na verdade, o desenho até ensina uma coisa pra gente Quem veio resgatar o Nemo foi a esquecida e a lenda da Dory Agora a Paty é muito engraçada Porque ela não é Dory só porque é devagar, não Ela esquece mesmo Ela sofre de perda de memória recente Outro dia eu implicando com ela Ela virou pra mim e falou assim Para de cutucar a vara com a moça curta Falei, cutucar a vara com a moça curta Aí eu ri de morrer Ou seja, às vezes ela fala assim Fala o nome, chama a pessoa Chama Alberto, chamei ele de Roberto Ela troca as coisas, é esquecida Ela vai comer uma comida Leva três vezes o tempo que eu levo Eu fico doido Ela vê o filme Eu não entendi essa cena Eu já tô chorando, rindo Aí eu tenho que explicar Mas essa beleza do relacionamento Mas você tem que falar que eu sou a mais alegre de casa também Olha que você não tá falando tudo Só aquilo que te interessa mais Mas assim no desenho você vai ver que a Dory Ela é tão mais legal que o Nemo E o filme dois foi sobre a Dory Então assim, mesmo sendo sofrendo de perda de memória recente Quem resgatou o Nemo foi a Dory Então quem tem vindo me resgatar É a Paty, me desacelerar, me colocar E eu também colocar nela um pouco mais Isso, mais agitada um pouquinho, né Ou seja É um aprender com o outro Isso que é o legal no relacionamento Eu aprendo com você e você aprende comigo Os dois perdem e os dois ganham Pra chegar num denominador e a gente não matar um outro de raiva E nem eu ficar durão dizendo que você tem que ser do meu jeito Nem você não Às vezes eu fico querendo ganhar mais do que ele Mas eu também tenho aprendido que é ganhando que se perde Não É perder que você tem que ser do meu jeito Que que ele é Dory Ai meu Deus 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 É isso? Você é Dory, você é Nemo, você é quem você quiser ser? Seja Seja você mesmo Tenha a sua individualidade Não se sinta culpado por isso Agora, podendo melhorar e se adequar um pouco a realidade de outras pessoas Faça isso sem perder aquilo que é precioso em você Que é você mesmo Seja você mesmo Seja feliz Continua na corda bamba aí Que no final, lá na frente vai dar certo E seja sempre aberto a mudanças, né? Aprender com o outro Não é verdade? Sim, Dory O que a gente tava falando mesmo? Hein? Ai, esqueci Eu só quero ir embora pra casa Que eu tô perdido esse acelerador Me leva embora